Senhoras e senhores, PES 2021 está lançado e estamos trazendo uma gameplay um tanto quanto diferente num telão absurdo e pode vir pra cá nosso apresentador E agora, o maior confronto de toda a luta que os senhores já viram em toda sua vida Na esquerda temos Julio Cossilho, na esquerda temos Icon Ander Grand Cavalari E a frente de vocês toda a partida com Lionel Messi, o melhor do mundo Muito obrigado, muito obrigado Mais um Silvio Luiz Minha nossa senhora de casa, seja muito bem-vindo Está começando mais um confronto do PES 21, o maior jogo do século E a minha esquerda nós temos Júnior Cossilho E na minha direita nós temos Icon Ander Grandiã Acerta o seu aí com arredondo meu aqui, ei Osasco Muito obrigado, salva de palmas Já está demais mano, lagartixa ouvida Estamos aqui mais uma vez no On e Stadium Segue os caras no Instagram e também acompanha o canal do Igor Lá no On e Stadium, que ele está com um quadro novo lá, não é não? Quadro novo Ô animal, tem a câmera lá pra você lá ó Quadro novo Quadro novo Vai tá aqui na descrição E hoje, pra estrear essa gameplay, a primeira vez que jogaremos E vamos jogar logo de cara num puta telão Você tá vendo aí ó, essa coisa maravilhosa High Definition Eu trouxe ele, Icon Underground Ô muito obrigado Salve rapaziada, muito feliz de estar aqui novamente Esse aqui vai pro Canalha ou Júlio Cossilho? Não, Júlio Cossilho Você só vai ser fã do Canalha? É lógico né, maior Não, é pro Canal de Games Eu sou gamer né mano? Mano, você é o maior gamer do mundo Do mundo O Zangado me mandou um e-mail reclamando Pra você? Pra mim Tá, por que? Porque eles acham que eu sou seu secretário Aí tava copiado, BRK... Você é do? BRGamer É muito difícil BRKR Quem mais? O Leon e a Nilce O Leon e a Nilce, eles são muito bonitinhos Mas eles são... Eles são a... É um chip perfeito Se eles separarem o amor não existe É Adão e Eva É isso Não, Adão e Eva tem problema pra caralho Vem comer uma maçã né? É porra A cobrinha... Mas porra, pra comer uma maçã também E o que que dizia esse e-mail? Mano, falou assim Que tá todo mundo descontente com a sua postura de gamer Que você não tinha fone da... da... da Razer Tenho, derreteu Descascando você pra comunidade Puxa É uma pena né? Agora tem que aceitar o maior gamer do Brasil No maior ambiente de games da América Latina Caramba O Leon e Stadium E vamos pro nosso jogo Primeira partida Melhorzinha de três? A única coisa que eu sou maior é... O maior gordo de Osasca Quem tá com o Bayern? Ah, vai demorar aí Eu tô com o Bayern Quem tá com o... Duvido que você falou o nome do terceiro tacante do banco Dá já o cu Agora E vamos para a primeira partida É... não Olha lá o Marquinhos mano Marquinhos calou a boca do povo Ó o Cafu no gol É o quê? Tá igualzinho mesmo Começando a partida aqui na Litoral FM Você acompanha tudo de Peruíbe a Bangabá a número um Palenço, Germán e Bayer Diretamente aqui da Arena Apucarani Você não acha que esse monitor tá um pouco longe? Tá Levemente Tá gostando hein Sebe o Miller Taca pra levantar Oski Abre na ponta Não era nele burro Agora o contra-ataque Júlio Vosina está ficando poto Vem embora Guinabry NÃO Levantou Oski Bateu Ô loucafuuu Pegou lá dentro do gol pô Vai pra cima É agora Vai Brasil Falta Foi nada O que que foi aí? Olha lá Olha só Olha lá o que que foi aí É claro Olha só O cara que pega a manhã dos outros Largou o cotovelo Os caras Os detentadores das cometeiras de cadastro Aí já era O Neymar bate mal, falta né Se você fizesse gol de falta, enfia o microfone no meu rabo Neymar Uh Graças a Deus O que que foi? Énalt Nossa Mas o que que? Quanto se pagou? Nossa Foi pênalti? Foi pênalti, você não viu? Toma O que? Não aceito Não aceito Não vai bater Aí ó Cusão do caralho Isso, põe na frente do goleiro pra ele não enxergar Isso Não, o Júlio vai jogar Nem tirei o goleiro, nem pulei cabarreiro, fiz nada Meu Deus Ali não é falta não né, juizão Caramba, olha Ali não é falta não né Então tem que fazer gol pra calar a boca de vocês Cafuuu Ó, toma Lewandowski Sobe de cabeça Sobe de cabeça Sobe de cabeça Quase fiz Eu fico puto Por que da voleio? Vai com você daí Júlio A bola pra trás Lindo passe, bola enfiada na punta Vai Meunier, ajeitou pra dentro, o Mbappé pode ser o primeiro BOLAÇO 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 Vamo pro segundo tempo! Tem que falar meio de lado assim, né? Na ponta direita, correndo, 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 Bola ajetada... Mano, o Goretzka é gostosão, né? Ele é, mano! Olha que caminho gostoso! É caixa! Cafu o bracinho de jacaré! O Lewandowski hackeou o Cafu! Cafu o bracinho de jacaré! Nova gíria quando voltar ao futebol! Eu falo isso sempre quando to jogando videogame com o Ingão! Quando um jogador consegue fazer vários gols num goleiro, Hackeou! Tá hackeado! É agora! Bola pra Cavani! Cavani ainda tá empregado no Paris! Tá no meio do Cavani, velho! Velho! Vim no lance! Vai garoto! Ah! Ai caralho! Vai acabar! Vai acabar! Ergue os braços! Entrevista no final do jogo Placar final 3 para o Bayern 1 para o Paris Saint Germain O time da Alemanha venceu o time da França aqui na Arena Apucarana Gostaria de conversar com o Igão, o Igão Dergalo, o Igão Cavallari Como é que você acha que o seu time se comportou nessa partida? Poderia ter conseguido um melhor resultado? Não, eu achei que o Cafu foi pífio E... não, ramelou, ramelou E pode vir nas ideias se quiser também Acerto, esse foi começar o Igão Cavallari nesse momento Gostaria de perguntar agora para Juno Um resultado muito importante Ele disse até que teve uma certa apelação para usar a equipe do Bayern de Munique Ele vai manter o esquema tático na próxima partida? Que desagradável, não Depois dessa acabou Não, perdi o... Qual entrevistador, como é que ele chega? Põe a boca! Barcelona e Juventus, olha aí! Começa o segundo jogo, eu ia falar segundo tempo Olha a bola afinhada, vai dar o Ronaldo bateu Peristegen Salva, Pernistegen Mas você parece Teristegen É orelhudo, o cabelo dele parece uma boneca Eu falei na habilidade, então tá bom É o Cachá! Cristiano não domina o corno safado Lazareta, daqui mesmo, daqui Au! Caralho, comemorar antes não sai gol Ah, você domina e toma Ai Messi, caralho Era melhor ter saído fora para fazer isso Meu Deus Olha a bola empiada ali do troque de passes Na frente, corno Eu apertei triângulo, quando é triângulo é na frente E agora? Lá na Júnior, na ponta esquerda Com o Juventus, com o Cristiano Não! Sem medo é um bosta, mano Lá vem o contra-ataque Bom passe Linda bola enviada Gente, o Higuaín é gordo Vocês mandam a bola longe, pô Eu sou mais rápido que ele Entrevista, entrevista o amigo internauta que tá ali cuidando Vamos entrevistar o amigo internauta que tá tomando um cafezinho Rafael Terras, produtor desta maravilhosa produção O que você tá achando desse confronto maravilhoso? Ah, eu perdi o começo, né? Fui buscar café É isso aí, Juizão Tem ponto Centro de campo, final de primeiro tempo Igão zero Júlio zero É zero para o Barcelona, é zero para a Juventus Eles vão saindo do gravado nesse momento Aqui no estádio de Moça Bonita Diretamente de Bancaia pra você Griezmann Vem na droga de passo Vem embora o Dembélé Dembélé para o Busquets Busquets na bola e enfia Desarmado pelo Alexandre Que ficou na dúvida que quase entregou a bola de volta Vem embora o Matuidi Vem embora o Matuidi Matuidi vem trocando para o de bala Bola na ponta direita com duas costas A costa está feita Deu um berrame na minha cabeça Vem Cristiano rodando a bola Nem do lance Nem do lance Penalidade, Márcio, não 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 Vem Guelini com a bola dominada Bola enviada Matuidi Matuidi perde a bola no desarme Nossa, arrancou os joelhos dele fora Vem embora o Soares Faz a parede Dá uma caneta sem querer A bola fica com ele Respinga, bate e volta Meu Deus do céu Parecendo a pelada do Jardim Verônia Contra os garotos ali no Melino Matarazzo no CDC Vamo No Jardim Belém Perde a posse da bola Juiz Juiz Na moral Olha esse juiz O que que eu fiz Vem embora pra Higuaín Bola ajeitada Douglas Costa Douglas Costa Tenta a bola enfiada Bola, para de bala De bala pra Higuaín Tem pedidaço Girou, bateu Na mão do goleiro Puta que o pariu Bola enfiada para Suárez Suárez Messi bateu Pegou na mão Pegou na mão Sobrou Olha lá É seu né Go Que isso mano Nossa mano Como é cagada minha vida 67 patinete O placar do jogo A gente repete Barcelona 1 Juventus 0 Diretamente aqui do estádio de Moça Bonita em Bangu Um calor de 42 graus Mais de 9 pagantes contando com o faxineiro Bola no Nelson Semedo na ponta direita Ele faz o cruzamento O faxineiro teve que pagar pra entrar Puta que pariu hein O jogo vai acabar a partida E o time consegue com 4 minutos pra acabar Olha lá Fui pro tudo ou nada ó Tomei Olha o gol pintando Olha o gol Direita, esquerda 1, 2, 3 Nossa, mentiu louco demais Se você ia sair Você saiu e parou Mas eu vim com o goleirinho Eu vim com esse Correta, você saiu e parou Chegou lá Lindo a roubada Lindo a roubada Aí vocês não ajudam ninguém também Faz o Catão ficar mais feliz hoje Lindo a Olimpíada pro Messi Vem embora Messi Vem embora Messi Já troquei o nome do narrador Atirou o pênalti E esse pênalti podia valer por 2 Que derrubou 2 no carrinho Mas eu apertei pro goleiro pular Por isso que foi pênalti A gente vai ver como é que funciona o pênalti no PS21 É Messi na cobrança É Chesney no gol É a torcida Atônita Atrás Partiu Mano Barcelona tá ridículo Você ganhou esse jogo porque o Higuaín Ai eu não botei o Douglas Não Eu devia ter colocado na taca O Douglas Costa tava no jogo Então mas não tava na taca O Higuaín mano Goião merda Aponta o centro de campo no estádio Moça Bonita 2 para o Barcelona 0 para a Juventus Vamos no comentário com o Higão Que conquista uma vitória importante No campeonato peruíbe de 2021 Higão Seu celular acabou de cair no chão Mas fala pra mim por favor Como é que está a sua emoção Eu tô muito feliz que eu acabei de empatar o confronto E agora vamos pra... Não, não, não Acabou aqui Não, o vídeo acaba aqui mesmo Acabou São dois jogos e... Acabou Fica pra um próximo vídeo? Não O cara inventa a regra Mas saldo de gol tá igual Mas não fica no próximo vídeo? Claro que não Sim, você fez 3 e tomou 1 O que dá um total de 2 E eu fiz 2 Então a decisão vai para onde? Para o par Par Impar Ganhei Lá no canal do Higão vai ter a segunda parte desse confronto Era pra ser uma melhor de 3 Jogos foram tão legais O editor tá tendo tanto trabalho ultimamente aí nos chroma aqui E vamos dois joguinhos só Tá top Lá no canal do Higão a gente continua Demorou? Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo PS 2021 já está disponível em todas as plataformas Platraformas? Mas o povo entende O povo entende Baixe agora mesmo O link também estará aqui na descrição E pra finalizar a nossa transmissão Igor Rezende Muito obrigado a cada um de vocês que participou Juntinho Coladinho gostoso aqui na Litoral FM Nos canais do Julio Cossiello Nos canais do Higão Underground Tudo na descrição coladinho com você Um abraço Deixa o like hein 200 mil likes Olha esse telão hein Julio faz assim ó Isso aí é o sinal da vitória Tchau